OTHELLO ONGETA Recebi a tua mensagem, não respondi porque não tive tempo Notei que foste profunda, quase comoveste os meus pensamentos Dizeste que quero ir voltar com esse nigga Que é no fundo eu sou o homem da tua vida Dizeste mal, não tiveste medidas, queres outra chance pouco de seguida Engraçado, foste tu que me tinha deixado Basaste e viste que lá não deu certo, voltaste com papo furado Que é que aconteceu? Teu nigga morreu, não era ele o teu presente de Deus Foram tantas fotos que postaram juntos, hoje desconfio, já nem tem assunto Como ali não deu? Voltaste pra mim, pensas que eu sou o teu pênalti Socorro, ainda te desejo, mas ainda assim eu não sou jogador suplente no teu jogo Dizem que água molha em pedra dura, bate, bate tanto é que eu fura Mas se a pedra teve muito dura, de tanto cansaço a água recuga Yeah, mil da nossa chama apagou Meu coração se petrificou, não sei lembrar se o vento levou E agora te faço a pergunta As tuas amigas que não me curtiam sempre te diziam para me deixares Hoje em dia já não ando juntas, eu não compreendi o que deu em ti Para decidir e voltares pra mim Por dentro tu sempre sofrestes quando tu notaste que já me perdeste Por fora tu sempre viveste fingindo muito mal que já me esqueceste Achavas que eras o meu sol, só que esqueceste que eu só morro no oeste Só que não conseguiste renascer, encontrei a minha lua e hoje já não te conheço Minuto então, eu não quero nada cero, muito menos tua amizade sou alinhão se for sete E só agora eu notei, ei Que no fundo também nunca te amei Mas sempre me sacrifiquei, ei Pra te dar atenção e te respeitei Admito tive como cinderela Mas contigo aprendi a não ser precipitado Homem não pode amar qualquer cadela Parabéns falsa, apaga e vem Reciprocidade não funciona Fuge este tipo tenho corona Não venhas com ideias comigo Só faço aprender a chorar sem celular Todos meus desabafos Foste contar nos dois namorados Somimos negros tem-me reirado Filha da fã E eu to borrado Criança quer tudo que ver Que valia pena ter Uma ave na mão do que duas a voar Acabaste por perder Ei Tempo leva tempo ensina E com ela eu aprendi A superar a minha queda e tudo aquilo que senti Não desisto facilmente Também não insisto pra sempre Tempo leva tempo ensina Então decidi seguir Tempo leva tempo ensina E com ela eu aprendi Quem é vivo aparece Por isso tu tas aqui Então decidi não forçar Sabia que iria voltar Tempo leva tempo ensina Já não to aqui pra ti Tchau 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 Tchau